Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Uma linguagem mais simples e clara, a Agência Nacional de Saúde lançou uma cartilha com orientações sobre os prazos que devem ser cumpridos pelos planos de saúde. O atendimento às necessidades de saúde dentro do prazo é uma obrigação dos planos de saúde, mas nem todo mundo sabe disso. É sempre dificuldade para conseguir alguma coisa. Não, não sabia disso. Não, não sabia não. Já teve situação de levar mais de um mês. E para que não reste nenhuma dúvida sobre os prazos que devem ser cumpridos pelas operadoras, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, lançou uma cartilha. O material orienta beneficiários de planos de saúde sobre o período máximo para a realização de consultas, exames e cirurgias. Essa cartilha, ela vem trazer maiores informações numa linguagem clara, objetiva, para que os consumidores conheçam quais são as obrigações das operadoras de plano de saúde, quais são os seus direitos e como ele deve ter o atendimento prestado pela sua operadora. A cartilha vem traduzir um normativo para uma linguagem que todos compreendem. A gente percebe que os consumidores estão cada vez mais procurando a agência para tirar dúvidas ou para fazer reclamações. Urgências e emergências devem ser atendidas imediatamente. Exames de análises clínicas em até três dias. Consultas básicas, como as de pediatria, ginecologia e odontologia, podem ser realizadas em uma semana. Serviços diagnósticos, de terapia e de sessões com psicólogo, fonoaudiólogo e fisioterapeuta, por exemplo, devem ser fornecidos num prazo de até dez dias. Consultas nas demais especialidades médicas, 14 dias. Os procedimentos de alta complexidade e internação eletiva têm até 21 dias para serem atendidos. A diretora orienta como devem proceder os beneficiários dos planos de saúde, caso as operadoras não cumpram os prazos estabelecidos. O consumidor deve procurar a sua operadora, solicitar o agendamento naquele prazo e se não tiver sucesso, então ele procura a agência através dos nossos canais de relacionamento, 0800-701-9656 ou no nosso site e faz a reclamação do descumprimento dos prazos. E ainda falando em saúde, uma fundação e duas universidades federais receberam agora em dezembro cerca de 3 milhões de reais para pesquisas sobre o Zika vírus. As instituições foram selecionadas pela FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos do governo federal. Os recursos foram para a Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, em São Paulo, para a Universidade Federal de São Paulo e para a Universidade Federal de Goiás. Ao todo, 21 projetos de instituições científicas brasileiras que se dedicam à pesquisa sobre o Zika foram contemplados no edital da FINEP, totalizando 27 milhões e meio de reais. E para muitos brasileiros, o jogo eletrônico deixou de ser uma brincadeira e passou a ser um investimento. E a partir de agora, produtores independentes podem inscrever projetos na Agência Nacional de Cinema, a Ancine. São 10 milhões de reais para o setor. A empresa do Hugo surgiu de um sonho de faculdade. Ele e seus sócios eram alunos do curso de designer gráfico da Universidade de Brasília e queriam montar um negócio de jogos eletrônicos. Com a ajuda da incubadora de empresas da UNB, a Behold nasceu em 2009. Na época não tinha nenhum outro meio a não ser saído do Distrito Federal. Então a solução para isso foi criar a própria empresa e trabalhar com clientes, clientes comerciais e projetos de faculdade também. Mas o caminho até se transformarem em uma empresa com 15 funcionários, jogos vendidos em todo o mundo e um bom faturamento, não foi fácil. A gente trabalhava com jogos sob demanda. Aconteceu um momento em que a gente não estava conseguindo suprir tudo que a gente precisava pagar, os nossos funcionários, coisas assim. Então a gente precisou diminuir os custos e acabamos indo para o outro lado. Trabalhamos por conta própria com jogos de entretenimento. Games como esse, desenvolvidos pela empresa do Hugo, agora vão ter apoio financeiro do governo federal. A Ancine lançou o primeiro edital que financia jogos eletrônicos. São 10 milhões de reais do Fundo Setorial Audiovisual para 24 projetos. Qual que é o nosso foco com essa convocatória? É fazer com que o Brasil tenha aí uma presença econômica. E é fazer com que o Brasil tenha aí uma presença cultural. Ou seja, de que o Brasil, além de ser um mercado consumidor, se transforme num mercado produtor. E ao se transformar num mercado produtor, retenha riquezas, atraia divisas, gere empregos de alta qualificação, mas, sobretudo, que elementos da nossa cultura possam estar presentes no mundo dos jogos eletrônicos brasileiros. Para Alê McHad, o diretor da Abra Games, uma associação de desenvolvedores de jogos eletrônicos, esse edital é um grande avanço para o setor, que vem crescendo muito nos últimos tempos. O game, ele vem crescendo, o consumo e esse mercado vem se transformando no mercado principal do entretenimento, passando cinema e música. Então, isso a gente não pode ignorar. Então, por esse viés, ele é um dos mais importantes meios de produção da indústria criativa. E o presidente Michel Temes se reuniu ontem à noite com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e nove governadores para discutir o ajuste fiscal dos estados. A repórter Lona Karen acompanhou o encontro no Palácio do Planalto. Após reunião com governadores, a presidência da República informou em nota que os governadores se comprometeram com a adoção de medidas de ajuste fiscal. Essas medidas serão implementadas mediante o envio de propostas às assembleias legislativas para a instituição de novo regime fiscal com limites de despesas por dez anos e aumento da contribuição previdenciária dos servidores extensivo a inativos e a pensionistas com implementação até 2019. Ainda segundo a nota, somente depois do recebimento da carta assinada pelos governadores com os termos do Pacto de Austeridade, é que a União vai dividir com os estados os R$ 5 bilhões provenientes da multa de repatriação paga por contribuintes que tinham recursos não declarados à Receita Federal no exterior. Nós estamos muito próximos de finalizar um grande acordo em benefício do Brasil, um grande acordo pelo Pacto Federativo, um grande acordo pela austeridade e pela retomada do crescimento econômico, da melhoria do ambiente econômico no país, que é o que todos os governadores, que o presidente e que toda a população brasileira deseja nesse momento. E agora vamos ao vivo ao Palácio Planalto, porque o presidente Temer tem encontro com a chanceler da Argentina. A repórter Mara Knup está lá e tem as informações para a gente ao vivo. Oi, Mara. Oi, Leandro. É isso mesmo. Esse encontro do presidente Michel Temer com a chanceler da Argentina, Suzana Malcorra, vai acontecer às 3 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. A ministra das Relações Exteriores da Argentina vem ao Brasil para discutir vários temas, entre eles comércio e investimentos entre os dois países, além de políticas regionais e globais. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, também vai participar dessa reunião. Depois, José Serra e Suzana Malcorra vão dar uma entrevista à imprensa lá no Palácio Itamaraty. Bom, e além de receber a representante do governo da Argentina, o presidente Michel Temer está tendo aí uma agenda longa, recebendo para várias reuniões senadores e deputados. Leandro. Tá bom, Mara. Obrigado pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.